Olá pessoal, eu sou o grande mestre Rafael Leitão e neste vídeo eu vou dar uma dica para vocês de como utilizar o computador. Vamos abrir aqui o software de análise e podem observar que ele vai ficar aqui ligado à nossa direita. E a primeira coisa importante é nós ajustarmos o tamanho deste módulo de análise, olha o que eu vou fazer, eu vou diminuir aqui o tamanho dele, de modo que a gente vai ter acesso apenas à visão de profundidade das análises e da avaliação do computador. Mas nós não saberemos as jogadas que são recomendadas pelo computador. Essa é a minha ideia para você trabalhar com o computador, eu vou passar os lances da partida e eu peço que vocês observem as mudanças que vão ocorrer na avaliação da máquina. Entretanto, nós não vamos acompanhar as jogadas que a máquina sugere. Então veja só como a gente pode utilizar isso de forma interessante. Eu vou passar a partida um pouco rapidamente até o momento crítico. Essa foi uma partida minha contra o Inarquia, a segunda do match de rápidas. E nós chegamos nessa posição crítica. Meu adversário estava colocando uma certa pressão, observem a avaliação do computador. Mas eu acreditava que a situação não era tão crítica. Então, após a troca das torres, eu deveria ter jogado nessa posição rei b8. Entretanto, eu fui atraído pela possibilidade de trocar as torres. E observem a mudança na avaliação. Isso nos indica que existe uma jogada vencedora para as brancas. Vamos procurar agora a jogada, sem que o computador nos diga. E eis que o meu adversário, infelizmente, no caso, fez a jogada cavalo c6 e ganhou a partida. Desta forma, nós podemos utilizar de forma mais eficiente o computador para nos ensinar cálculo de variantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o GM Rafael Leitão e visitem a minha academia.